Galaxy A22 e Galaxy M22, estes dois celulares podem te deixar muito em dúvida na hora da compra. E é por isso que neste vídeo eu vou trazer para você o comparativo, mostrar as semelhanças e também as diferenças entre eles e assim te ajudar a saber qual dos dois é o melhor para você. Então, vamos para o vídeo. Pois é, a Samsung lançou estes dois aparelhos e quando você começa a olhar as especificações técnicas dele, você vê muita semelhança entre eles. E fica aquela dúvida, né? Qual dos dois comprar? Será que realmente é tudo a mesma coisa? Não é bem assim. Existem algumas diferenças, sim, que eu irei agora começar a falar para você. E a primeira dela, é claro, você já consegue notar de cara que é o seu design. Pois é, aqui no Galaxy A22, nós temos um celular com a tampa traseira totalmente lisa. Ele é muito mais fácil de arranhar devido a essa forma de ser lisa. E eu, particularmente mesmo, quando comprei este celular, assim que eu tirei da capa, ele já tinha um leve riscozinho, que claro, fica imperceptível no vídeo, mas ele já aconteceu. Enquanto aqui no Galaxy M22, nós temos uma traseira com o formato fosco. Você até consegue perceber que quando bate, a luz da LED, ele não pega tanto reflexo como acontece com o Galaxy A22. Este ponto, para mim, é um ponto bem interessante, porque aqui no Galaxy A22, este formato liso acaba facilitando que você tenha muita marca de dedo nele. É claro que se você utilizar uma capa, isso não vai ser um problema, né? Mas, aqui no Galaxy M22, com capa ou não, isto não acontece. Nós não temos aqui percepção de marca de dedo, por mais que eu fique muito tempo aqui passando o dedo, ela é imperceptível. E além de tudo isso, também, ela não é totalmente lisa, né? Ela tem alguns detalhes, e este detalhe, ele é notado quando se passa o dedo, você sente ali uma certa aspereza com essas linhas curvadas que temos aqui no Galaxy M22. Sem contar também das cores, né? Que, se eu não me engano, vai estar aparecendo aí para você. Nós temos aqui no Galaxy A22 a cor preta, branca e verde. Enquanto aqui no Galaxy M22, nós temos a cor azul, a cor preta e a cor branca. Tirando estes detalhes que eu acabei aqui de mencionar, o restante da traseira é praticamente a mesma coisa. Temos aqui um formato das lentes, unificadas em uma lente só, num formato de cooktop, e abaixo dela temos a sua LED de flash. O que pode até confundir muito se você não ler bem, para saber se é um Galaxy A22 ou M22 que realmente está em venda. Ah, e falando em venda, vai ter links na descrição de ambos os modelos, para quando você decidir qual dos dois você quer comprar. Agora vamos falar sobre a sua tela. Aqui, em ambos os modelos, nós temos aqui uma semelhança, que é a tela de 6.4 polegadas, no tipo AMOLED, com a resolução HD+. E isto é um ponto que me incomoda, porque se estamos falando aqui da linha M, ela deveria vir com uma qualidade superior do que a linha A. Mas, se for para pensar positivo, o lado bom é que isso não confunde você na hora de querer comprar e ter medo de uma tela ser melhor que a outra. E em questão estrutural, um outro ponto que também não vale gerar uma confusão de dúvidas em qual dos dois comprar, é o fato da sua impressão digital de ambos os modelos serem no botão Power, no botão de ligar e desligar. Nós não temos aqui impressão digital na tela, e sim no botão, o que na minha opinião, isso vai de cada um, é claro, eu prefiro porque eu acho ela mais rápida do que quando a impressão digital é na tela. Mas isso vai do gosto de cada um, e você tem que levar isso em consideração caso queira comprar um dos dois modelos. Ah, e não precisa também se preocupar não, tá? Aqui em ambos os modelos nós temos uma tela também com uma velocidade de 90 Hz, o que ajuda na fluidez de vídeos e também na fluidez em jogos. E falando em jogos, temos aqui o processador Helio G80 da MediaTek. E é um outro ponto que eu não consigo entender o porquê a Samsung fez isso, o mesmo processador da linha A ser o mesmo processador da linha M. Mas fazendo o teste da benchmark com o AnTuTu, tivemos uma pontuação diferente entre eles. Aqui no Galaxy A22 tivemos uma pontuação de 203.126 pontos, enquanto aqui no Galaxy M22 tivemos uma pontuação de 204.465 pontos. O que vem à conclusão que mesmo ele tendo o mesmo processador, tivemos um desempenho um pouquinho melhor aqui no Galaxy M22. Mas realmente é muita pouca coisa, que é quase imperceptível. Mas você tem que levar em consideração que essa foi a pontuação que eu consegui em cada modelo. Mas se você quiser realmente saber como é que o desempenho dele sai em jogos, o que vai necessitar realmente de muito o processador, eu vou deixar links também na descrição, tanto dos testes de jogos no Galaxy A22, como também os testes de jogos no Galaxy M22, que eu já preparei tudo para ajudar você. Mas eu particularmente achei muito semelhante nos testes, mas você pode conferir com calma, ver se você vê alguma diferença entre eles, e tirar, claro, sua própria conclusão. Mas antes de você querer até ver os vídeos, dá uma verificada se você já está inscrito no canal. Vai! Porque se você não tiver, se inscreve agora para ficar sempre antenado. Quando eu trago testes, comparativos, opiniões, análises, para ajudar você a fazer a melhor compra pelo melhor preço. Falando em preço, também temos grupos de oferta. Sempre sai com promoção muito boa lá, então também recomendo a você entrar. E vamos continuar aqui a análise. Se você gosta realmente de jogo, gosta de ficar vendo muito tempo vídeo no celular, você também precisa se atentar à bateria. O lado bom é que ambos os modelos, nós temos aqui uma bateria de 5.000 mAh. Mas agora entra um destaque, entra um diferencial no Galaxy M22. Embora na sua caixa, ela venha com um adaptador de carregamento de 15 watts, esse celular, ele suporta carregamento de 25 watts, o que facilita a você, caso tenha um adaptador, e um cabo que se ajuste a fazer este tipo de carregamento, irá fazer com que o Galaxy M22 carregue mais rápido do que o Galaxy A22, que não tem este tipo de suporte. E ambos também têm NFC, caso você goste de utilizar. Mas Eliseu, e as câmeras? Tem diferença? Porque em design, é a mesma coisa. Quando eu olho o megapixel, também é a mesma coisa. Temos diferença entre elas? Pois é. Temos aqui uma câmera de 48 megapixel principal, uma câmera grande-angular de 8 megapixel, uma câmera macro de 2 megapixel, e um sensor de 2 megapixel também. E aqui, na frontal, temos uma câmera de 13 megapixel em ambos os modelos. Eu vou deixar agora umas imagens passando para você. Eu vou trazer depois um vídeo de teste de câmera, realmente analisando um claro detalhe, que eu achei sobre as câmeras dos dois modelos, mas aqui na primeira análise, ela também parece muito semelhante. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, não. Vou deixar aí você realmente ver e decidir, se tem muita diferença, ou é praticamente a mesma coisa entre os dois. Ah, em questão estrutural também, os slots de gaveta de ambos os modelos têm espaço para dois chips, e um espaço também para cartão microSD, o que é bem legal, porque você não precisa, assim, sacrificar um chip para colocar um cartão microSD no lugar. Muito bom a Samsung ter feito isso nos dois modelos. E embaixo da sua estrutura, temos a saída de som mono em ambos os modelos também, a sua entrada P2 para fone de ouvido, o seu microfone e a sua porta de carregamento do tipo C. Mas, Eliseu, depois de toda esta análise que você trouxe, qual dos dois você recomenda mais para mim? Bem, depende. Vamos lá. Qual é o seu maior foco? É preço? Se for o preço, ainda que eles sejam bem semelhantes ao preço atualmente, eu sempre encontro o preço mais barato do Galaxy A22. Mas, se você se preocupar não tanto com o preço, e sim com o design, né, que é um design diferente, um celular, por exemplo, que não pegue tanta marca de dedo, o Galaxy M22 seria uma melhor opção. Mas eu recomendo depois de você dar uma olhada no canal, nos testes de câmera que eu vou trazer, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo, já até saiu, e também os testes de jogos que realmente já saiu, você já pode conferir toda a análise que eu trouxe no canal. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí o seu like, comenta para mim qual dos dois modelos agora você está mais interessado em comprar. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.